Uma brindadeira de mão, ó, sem coisa, apontou, vai embora. Pode ir lá, tá no ponto, vai no meio. Ó, uma brindadeira de japonês. Não, parou, parou, não parou, pode voltar. Vai, pode tocar. Pode tocar, pode tocar. Vai, chuta. Se ele pegou a bola. Se ele pegou a bola. Se ele pegou a bola.